Pergunta 174 Tornar a viver na terra constitui uma necessidade? Resposta, não. Mas se não progredir, podereis ir a outro mundo que não valha mais do que a terra e que talvez seja pior do que ela. Aquilo que nós falamos nas perguntas anteriores. O que for necessário, o que for mais de acordo com a evolução do ser, acontecerá. Pode ser aqui na terra, pode ser em outros mundos. Não temos a necessidade de encarnar na terra. Temos a necessidade da vida corporal, de passar pelas vicissitudes da vida corporal, reencarnando até alcançar a perfeição moral, onde não mais seremos espíritos de terceira ordem. Depois poderemos até reencarnar em um mundo material, em corpos, para cumprir missões, e assim dominar a matéria. Dominando a matéria, não teremos mais necessidades da vida corporal. Necessidade das vicissitudes da vida corporal. E aí, não mais necessitaremos reencarnar na terra. Apenas encarnaremos por missão. Aí sim. E aí, não mais necessidade da vida corporal.